Se quiser tocar toque ou quiser tocar churro, ele precisa de uma ação mais ouve, caralho, ele é da puta, caralho, ele é da puta, caralho, ele é da puta, é o verão do machinho, e este é o chuteiro, 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 chuteiro. E a doa que tá gripada mexeu comigo, ela espirra na cara, e a doa que tá gripada mexeu comigo, ela espirra na cara. E a doa que tá gripada mexeu comigo, ela espirra na cara, e a doa que tá gripada mexeu comigo, ela espirra na cara, e a doa que tá gripada mexeu comigo. E a doa que tá gripada mexeu comigo, ela espirra na cara, e a doa que tá gripada mexeu comigo, ela espirra na cara, e a doa que tá gripada mexeu comigo. E a doa que tá gripada mexeu comigo, ela espirra na cara, e a doa que tá gripada mexeu comigo, ela espirra na cara, e a doa que tá gripada mexeu comigo. E a doa que tá gripada mexeu comigo, ela espirra na cara, e a doa que tá gripada mexeu comigo. E a doa que tá gripada mexeu comigo. E a doa que tá gripada mexeu comigo, ela espirra naquela cara, e a doa que tá gripada mexeu comigo. O céu do que tá tocado, a mina safada Sentam-se, sentam-se na cara russa do brilho na boca e a jovem Sentam-se, sentam-se na cara russa do brilho na boca e a jovem Sentam-se, sentam-se na cara russa do brilho na boca e a jovem O céu do que tá tocado, a mina safada para fazer a vida para a força de miliondos viagrados o que o cara tinha fora de essa tem que serão coelhados e não precisar de uma data para todas as escadas com a chance de voltar toda a vida se tornou e mesmo a chance de voltar toda a vida se tornou Ela é um fantômeno de retoma Tudo na puse se torna Ela é um fantômeno de retoma Tudo na puse se torna Sem passando Sem de marcar a honra do que ele E o da copia do ano Sem passando Sem de marcar a honra do que ele E o da copia do ano O fogo fica do outro lado Uma mina safou até o 100% Sem de marcar a honra do que ele E o da copia já Descate o copia do ano Descate o copia do ano E não tinha o copia Descate o copia do ano Se desabota do ano Descate a chuva Essas duas são mais frutas A CIDADE NO BRASIL